Conheci uma menina que trabalhava no cruzeiro, e no cruzeiro eles pagam você em dólar. Eu entrei trabalhando no cruzeiro como garçom. Teve amigos que trabalhavam como chefe, de cozinha, como fotógrafo, dançarino, no cassino. Outros trabalham como DJ. Cruzeiro é por temporada, né? Temporada. Você fica quanto tempo? É por contrato. Então eu entrei com um contrato de sete meses. Eu trabalhava em média, vamos dizer, umas oito, nove horas por dia, tá? Às vezes podia ser um pouquinho mais, mas essa era a média, oito, nove horas por dia. Eu optei por ir como garçom justamente pela gorjeta. E como eu precisava de dinheiro muito rápido, tinha mês que como garçom eu conseguia tirar limpo em uma média de quatro mil dólares a cinco mil dólares. Você não paga imposto não, né? Não, porque o cruzeiro você tá como se fosse um paraíso. Tudo que você ganha é livre de imposto.